Câmara de Itajaí reduz número de membros da Comissão de Ética. Legislativa analisa projeto que institui sistema municipal de cultura. Vereadores aprovam programa de residência médica. Diretoria do Conselho do Idoso faz planejamento para novo bienio. 6 de abril de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Os conselheiros tutelares participam amanhã e na sexta-feira da segunda etapa do curso para o Conselho Tutelar. Os encontros são realizados pela manhã e à tarde na sede da ANFRE. A formação é financiada pelo Fundo da Infância e da Adolescência de Itajaí por meio da contratação da Escola de Gestão Pública Municipal da Federação Catarinense de Municípios. O curso segue até julho, com dois dias de aulas por mês. A Câmara de Itajaí aprovou na 16ª sessão o projeto de lei ordinária nº 37-2016 de autoria do Executivo. O projeto institui o Programa Municipal de Residência Médica e Multiprofissional na área da saúde em Itajaí. O secretário Oswaldo Guerra explica que o programa é destinado a estudantes, docentes e trabalhadores e visa fortalecer a rede de atenção à saúde do SUS. É um programa que o município está criando, aderindo juntamente com a universidade, na formação dos profissionais da área de saúde. No multiprofissional nós temos os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, fonodiólogos, fisioterapeutas que prestam atividades na área da saúde. Com isso nós incrementamos a nossa rede com mais 60 profissionais e que teríamos uma como despesa pagar uma bolsa para os preceptores. Essa lei autoriza o município a pagar a bolsa para os preceptores. Com relação à residência médica, nós estamos fazendo no programa a vinda de 8 residentes médicos que virão reforçar o nosso atendimento à estratégia de saúde da família. Tendo em vista que nós temos 50 equipes e nós precisamos de 5 somente para repor as férias desses 50. E como na saúde você não pode dar férias para a doença, nós temos que ter os profissionais ali para poder bem desenvolver as suas atividades. Ainda na 16ª sessão, os parlamentares aprovaram o projeto de lei ordinária 38-2016 de autoria do Executivo. O PLO altera dispositivos da legislação que dispõe sobre o plantão no pronto-atendimento do São Vicente e na unidade de pronto-atendimento de Cordeiros. Isso trata de uma isonomia dos médicos de emergência com relação aos médicos que têm hora plantão na emergência. Nós em Itajaí fizemos com que os médicos que são admitidos nos concursos, os clínicos e pediatras, eles entrariam via emergência. E como a emergência é um trabalho bem mais penoso do que as demais atividades, eles têm uma hora plantão diferenciada, então eles estariam entrando ali com um salário menor do que a hora plantão. E quem então vai prestar o serviço na emergência vai ter um salário equivalente ao mesmo, criando a isonomia. A nova gestão do Conselho Municipal do Idoso iniciou na última semana as reuniões para planejar o bienio 2016-2017. Presidido pela procuradora do município de Itajaí, Maria Terezinha, o Conselho vai ter como desafio fiscalizar a execução das políticas públicas estabelecidas no Estatuto do Idoso. Maria Terezinha Mafra Spletter assume a presidência do Conselho Municipal do Idoso com um currículo de mais de 20 anos de atuação em políticas sociais. Participou, inclusive, da elaboração de leis municipais sobre proteção e garantia de direitos do idoso. Agora, o desafio é fiscalizar se as políticas públicas para a pessoa idosa estão sendo devidamente executadas. Inicialmente, o Conselho está se estruturando e está se reunindo mensalmente. Foram criadas as comissões e cada comissão está elaborando o seu plano de ação. A partir da elaboração do plano de ação, nós vamos entrar, vamos para campo para ver como estão sendo encaminhadas as políticas de assistência ao idoso. O Brasil, hoje, está caminhando para a composição de uma população idosa. Então, ele precisa se estruturar e buscar a proteção dessa população. A faixa etária de sobrevivência aumenta e, com isso, a população vai se tornando idosa. Por isso, se criou o Estatuto e agora nós estamos, como Conselhos, nos estruturando para fazer a fiscalização dessas entidades de proteção. O idoso ainda sofre muita violência? Ainda existe muito isso? O idoso, a gente vê, assim, que a população idosa é uma população que não é tão considerada, né? Talvez se criou a política da melhor idade, mas ainda há muito o que fazer. E você vai ver em instantes. Legislativo reduz número de membros da Comissão de Ética. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão de ontem o projeto de lei complementar 21-2015. De autoria do Executivo, o projeto institui o Sistema Municipal de Cultura, principal articulador das políticas públicas para o setor na cidade. O Sistema Municipal de Cultura integra o Sistema Nacional de Cultura e estabelece mecanismos de gestão compartilhada com os governos estadual e federal e a sociedade civil. Ainda na sessão de ontem, a Câmara de Itajaí aprovou em segunda votação o projeto de Resolução 11-2015 do vereador Fabrício Marinho, do PPS. O projeto altera a composição e os procedimentos da Comissão de Ética. A redução de sete para três membros é a principal mudança na comissão que vai ser composta por um vereador da situação, um da oposição e um representante do partido com maior bancada. Foi um avanço. Esse projeto nasceu apenas de uma mão. Ele teve a intervenção de outros vereadores. teve a intervenção também do corpo técnico da casa. Então, passando pelas experiências que cada um viveu nesses períodos que tiveram aí na Comissão de Ética. Eu entendo que é um avanço e agora precisamos dar seguimento no trabalho da Comissão de Ética que o presidente da casa, com certeza, junto com as bancadas, chegaram na composição e logo darão encaminhamento nos processos que estão aí pendentes até para dessa resolução, para que possam ter seguimento. A Câmara de Vereadores recebeu representantes da Caixa Econômica Federal para uma reunião. O objetivo do encontro foi reivindicar a instalação de uma lotérica nos Pinheiros, que beneficiaria ainda moradores de outros bairros da região. A reunião foi solicitada pelo vereador Antônio Aldo da Silva, do PP, com apoio do vereador Tiago Morastone, do PMDB, por meio de requerimento. O encontro contou com a presença de dois gerentes da Caixa Econômica Federal e representantes dos bairros Espinheiros, Santa Regina, Salseiros e Portal 1 e 2. Eles debateram a possibilidade de abertura de uma lotérica para atender a região afastada do centro, onde moradores e empresários encontram dificuldades para conseguir atendimento bancário. O movimento ali é bem grande e a dificuldade também é muito grande, porque depende da BR e a marginal às vezes está entupida e a gente custa chegar na cidade. Aí tem que desviar de alguns lugares. E se tivesse uma caixa aqui, lá na nossa localidade, correio, seria tudo muito mais fácil para nós, né? Isso já chegou lá para nós, através dos nossos associados que estão instalados naquela região. É uma necessidade, porque há um volume grande de negócios lá que precisa ser viabilizado. Hoje há um deslocamento para o centro da cidade, né? Tanto isso, tanto essa questão de pagamento de uma agência lotérica, quanto também de um cartório que há necessidade. Então, essa iniciativa do vereador vem de encontro com aquilo que nós já tínhamos recebido lá. Então, seja junto a esses esforços para que se possa viabilizar logo essa instalação dessa agência lotérica lá naquela região para viabilizar e facilitar aquela população. O gerente da Superintendência Regional da Caixa para o Vale do Itajaí, José Fernando Zimmermann, explicou como funciona o processo para a abertura de uma lotérica e garantiu o empenho para atender a reivindicação. A concessão de uma lotérica é uma concessão pública, né? Então, ela é feita através de licitação. Quando a gente para instalar uma lotérica, a gente solicita a aprovação da área da Caixa Econômica, né? E a partir daí é deflagrado o processo para licitação ou então pregão eletrônico. Nós vamos, com certeza, nos empenhar para pedir essa autorização para licitar ali. Isso depende muito também do estudo socioeconômico, né? Que tem a comunidade e dessa população de Itajaí. Nós já temos hoje 13 lotéricas de Itajaí, né? E vamos, com certeza, nos empenhar para conseguir a 14ª. Zimmermann sugeriu como alternativa mais rápida a instalação do posto correspondente chamado Caixa Aqui, que pode funcionar em estabelecimentos comerciais. Quem tem um comércio, um mercadinho que tiver interesse, a gente credencia ele junto à Caixa Econômica e ele bota um computador e uma leitora de cartão, certo? E a partir dali ele pode fazer tudo o que a lotérica faz, menos jogos. Então, ele passa a trabalhar dessa forma junto com a Caixa Econômica na parceria, né? Pagando Bolsa Família, fazendo depósitos, os programas sociais, abrindo conta, puxando saldo, sacando a conta, tudo isso, tá? É possível fazer com essa parceria na comunidade, né? Onde o que o comerciante ganharia? Ele ganharia tarifas pelos negócios feitos, né? Pelas transações feitas. E também teria a vantagem de estar trazendo um público para dentro do seu estabelecimento comercial. Os vereadores destacaram que, mesmo com a instalação do posto correspondente Caixa Aqui, é necessário dar prosseguimento ao processo de instalação de uma lotérica na região. Então, o pedido da comunidade é um pedido necessário, justo, e que com a atenção da Caixa Econômica, hoje oferecendo algumas propostas, se visualiza aí uma possibilidade de solução. Existem soluções possíveis a curto prazo e a médio prazo. A curto prazo seria a instalação de um correspondente da Caixa e, a médio prazo, a instalação de uma lotérica. Então, ambas as situações vão estar sendo discutidas paralelamente, junto à Caixa Econômica e junto à comunidade, através da Associação Empresarial e da Associação de Moradores. E esperamos que, em breve, a comunidade possa ser atendida e tenha satisfeita essa necessidade. Então, nos deixou, assim, bem motivados com essa proposta para que, não podemos dizer assim, num prazo de seis meses, mas que, no decorrer do ano de 2016, essa agência possa ser instalada nesse local e atender aquela comunidade, porque hoje nós temos lá, aproximadamente, quase 30 mil moradores naquela região. Então, todos os bairros, Salseiro, Espinheiro, Santa Regina, Portal 1, Portal 2, São Roque, toda aquela comunidade seria beneficiada. Então, a direção da Caixa, que esteve presente hoje, deixou a gente bem motivado, porque é um pontapé inicial de um projeto que tem tudo para ser concretizado e que é um sonho daquela comunidade. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã. A Câmara de Vereadores de Itajaí A Câmara de Vereadores de Itajaí